O Eduardo Pinheiro está chegando para falar do golpe da declaração do imposto de renda. Olha, não basta ter que pagar imposto, tem gente querendo ainda lucrar com isso em cima da gente. Brasileiro não tem um minuto de paz, né Eduardo? O que os criminosos fazem? Eles mandam e-mails para as vítimas dizendo o que, meu amigo? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Então, a criatividade dos golpistas não tem limite. Eles estão sempre se aproveitando dos fatos do cotidiano. Então, recentemente, com o encerramento do envio da declaração do imposto de renda, o que eles fizeram? Começaram agora a criar um e-mail, uma armadilha, e começaram a enviar para as pessoas, para os contribuintes, alegando alguma inconsistência. E nós separamos aqui até esse e-mail, que eu também recebi, com alguns detalhes. Olha, por exemplo, que seu imposto de renda, o imposto de renda não é da pessoa, a pessoa declara o que contribuiu. Então, quer dizer, você começa a observar erros de português, o número da lei é lei, a lei número 9.250, o Código Civil. Isso não é o Código Civil, o Código Civil, na verdade, é a lei 10.406. Então, para aplicar o golpe, ele estudou direito. Estudou direito. Quer dizer, você vai analisando esses detalhes e você vai vendo muitos erros grosseiros. Na próxima tela, nós vamos ver, por exemplo, um erro muito grosseiro de português ali, está sob análise, sob análise. Verdade. Sobe análise. Tinha que dizer sob análise, ou seja, está em processo de análise, mas ele colocou sobe, sobe análise, quer dizer, outro erro grosseiro. E depois, lá embaixo, na telinha à esquerda, nós podemos ver em destaque ali, no retângulo vermelho, o link malicioso. Esse link malicioso que não se deve clicar. Quando você clica nesse link, você vai estar instalando um código malicioso no seu dispositivo que vai despionar, vai roubar dados pessoais e também dados bancários. Então, fica aí o alerta. E tem outra tela com dicas de segurança. Preparamos uma telinha aqui com algumas dicas de segurança. Primeiro, tipo de abordagem. Qualquer tipo de abordagem em e-mail, solicitando dados pessoais, solicitando para clicar em link, desconfie. Busque erros de digitação e gramaticais. Isso também é muito importante. Não clique em links dentro de e-mails, não pode ser alguma. Não é confiável. E na dúvida, procure uma agência do órgão, uma agência do banco, para você não clicar em link e não ser vítima desse golpe. Delete o e-mail após você comunicar o caso à polícia. Se você achar que é necessário comunicar o caso à polícia, imprima o e-mail. Depois você pode deletar, porque você já imprimiu, já tem ali a materialidade impressa. Agora, a própria Receita publicou esse e-mail que está circulando por aí fazendo um alerta, não foi isso? Exatamente. Ontem, a Receita Federal, porque esse golpe está se disseminando no Brasil inteiro, então, ela publicou no seu site oficial um alerta falando que a Receita não envia esse tipo de e-mail para ninguém. Isso aí. A dica é sempre desconfiar, procurar o órgão competente, no site confiável, aplicativo também, gov.com, que aí não tem erro, né? Aí não tem problema. Não clicar em links, né? Sempre. Isso aí, gente. Valeu, Eduardo. Obrigada sempre aí trazendo dicas importantíssimas. Até semana que vem. Até a próxima terça. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau.